Avenida José dos Santos e Silva, Conquitino Bocaiúva, que era um antigo colégio Miguel Borges, que está abandonado há muito tempo. Esse colégio foi abandonado a partir de quando? Há mais de seis anos. Eu ainda estava estudando na universidade, quando isso aí desapareceu. Ele ficou completamente abandonado? Foi, ficou abandonado aí. Está fechado, não mora de ninguém. Vamos mostrar aqui o colégio por dentro. Antigo colégio, né? Miguel Borges. Eita, esse colherbação. Como é que está isso aqui? Olha aí, tudo jogado, estragado. Como é que abandonam desse jeito o colégio, rapaz? Tem porta, tem mais nada. Olha aqui. Aqui está tudo jogado. Tem mais janelas, está tudo arrebentado, os banheiros também. Então o colégio está no mais completo abandono. Deixaram que os marginais tomassem de conta e você não vê nenhuma perspectiva de melhora. Aqui tem os banheiros também, todos foram quebrados pela bandidagem. Ai meu pai, tudo quebrado, rapaz, vergonha, viu? Quebraram tudo, conseguiram arrebentar os banheiros. A gente fica lamentando porque é o dinheiro do povo. Que é jogado na lata do lixo. Olha aqui, que era o belo das mulheres. E mais nada, até o vaso sanitário levaram. Vou mostrar mais coisa aqui, porque dá pena, viu? A gente fica até revoltado, porque isso aqui tudo é o dinheiro do povo jogado no mato. Não tem nada, tudo arrebentado. E a gente só faz é lamentar. O colégio de tradição, como eu disse no comecinho, onde muita gente formada estudou, mas infelizmente está hoje no mais completo abandono. Aqui era uma sala de aula. Olha como é que está isso aqui. Tudo jogado, rapaz. Oh meu Deus, dá pena, viu? Dá pena. Situação, portanto, vergonhosa. E a gente lamenta profundamente ter que mostrar uma matéria que faz a gente refletir quanto o dinheiro do povo é jogado na lata do lixo. Falta um pouco de responsabilidade aqueles que tinham a obrigação de preservar o colégio que educou muita gente e hoje está entregue aos marginais. É o nosso recado mostrando mais um descaso que nos faz ficar muito tristes e saudosos. hoje. Tem um pouco de responsabilidade